Música Esse projeto aqui, ele nasce de um fato que aconteceu lá em 2010, que foi a resolução 414 da ANEEL, que ela transfere a responsabilidade de operação e manutenção dos parques de iluminação pública para os municípios. Então, a partir de 2015, não só Uberlândia, mas todos os municípios do país tiveram essa incumbência e essa responsabilidade de operar e dar manutenção nos parques de iluminação pública. Nós não estamos mencionando LED, nós estamos mencionando a melhor qualidade de iluminação pública. Por quê? Porque amanhã a tecnologia pode mudar, como tem mudado, como já existem outras tecnologias já avançando. Então, nós estaremos incluídos dentro dessa modernização também. E dizer bem claramente, não há aumento de conta para o consumidor de Uberlândia. Então, isso tudo nós estamos fazendo em benefício do povo de Uberlândia. e espero que a gente chegue logo no início do ano para a gente começar a trabalhar. Eu acho que é isso aí. Uma boa tarde a todos. Nursing e da awaitura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí